Se eu tivesse a chance de ter essa novinha Eu valorizaria teu jeito de sentar Quem me dera tirar essa sorte grande Ver teu bumbo ignorante jogando pra lá e pra cá Se essa bunda, se essa bunda fosse minha Eu levava pra casinha só pra ver ela jogar Pé de anjo, pé de anjo, pé de anjo de diamante Fiz o cordão ignorante só pra seu olho brilhar Pois se essa bunda, se essa bunda fosse minha Eu levava pra casinha só pra ver ela jogar Quem me dera tirar essa sorte grande Ver teu bumbo ignorante jogando pra lá e pra cá Se eu tivesse a chance de ter essa novinha Eu valorizaria teu jeito de sentar Quem me dera tirar essa sorte grande Ver teu bumbo ignorante jogando pra lá e pra cá Se essa bunda, se essa bunda fosse minha Eu levava pra casinha só pra ver ela jogar De pedrinha, pedrinha de diamante E fiz o cordão ignorante só pra seu olho brilhar Pois se essa bunda, se essa bunda fosse minha Eu levava pra casinha só pra ver ela jogar Quem me dera tirar essa sorte grande Ver teu bumbo ignorante jogando pra lá e pra cá Joga pro alto, moleque